Ou o PH podia logo lançar uma Dá uma sentada daquela nervosa Dá uma sentada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi ou de tu tá de volta Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Mas esse é o Piaça Alves Piaça Alves Piaça Alves Você é peda daquela nervosa Faz o tempo que tu foi ou de tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Mas esse é o Piaça Alves Você é peda daquela nervosa Mas esse é o Piaça Alves Eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma sentada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi ou de tu tá de volta Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Essa é a hora, essa é a hora Uma sentada daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi ou de tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Uma sentada daquela nervosa Uma sentada daquela nervosa Faz o tempo que tu foi ou de tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora Esse é o Piaça Alves Pá 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 Pá